... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 E o seu professor que está fazendo é o que está fazendo, é o que está fazendo, é o que está fazendo. É o que está fazendo, é um O que está fazendo. O que está fazendo, é o que está fazendo. O que está fazendo, é um processo de ordenador. Como um dos maiores super-comunidades do mundo, você pode fazer um programa de ordenador, você pode fazer um projeto que está envolvendo. E, por favor, está aqui embaixo de um canal. Se você quiser ver a power plant this building, as on behalf of the program, it will end up. Se você quiser ampliar a data com a satellite, as it comes down, yes, on behalf of the program. O que é o que é o que é o que é?